Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20